Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG com produtos lançamentos Desta vez, outro produto da coleção especial com as Evolutions, que são as evoluções do Eevee Desta vez temos o Flareon GX Essa box especial do Flareon GX é a única forma de você conseguir esse Pokémon e este Eevee GX nesta versão Porque o Eevee GX ele vem em todas as boxes, porém ele vai mudando a sua arte O Flareon é um Pokémon muito competitivo na minha opinião E se você quiser ser um pouco visionário, vamos assim dizer A próxima coleção, só e lua 10, que lança agora já no comecinho de maio Ela é muito voltada para Pokémon de fogo Então se você tiver um Flareon desse daqui, é um Pokémon que ataca muito rápido logo no primeiro turno Porque tem o Eevee com habilidade lá de só e lua que quando você coloca uma energia básica nele Você pode buscar uma evolução do deck dele e colocar em cima dele Ou seja, você põe uma energia de fogo e busca um Flareon GX e coloca em cima dele É bem forte isso Olha, essa box é uma das boxes muito interessantes para ambas partes Tanto para o público que é colecionador, quanto para o público competitivo Justamente pensando que essa carta ainda vai jogar bastante Eles vem, contudo, trazendo chamas elusentes e corações valentes Flareon e Eevee Aqui dentro nós temos duas cartas promo GX que vem garantida Uma carta GX Jumbo, né, do Flareon muito linda E oito boosters para você Fora um código online para você ganhar o seu Flareon GX e o seu Eevee GX Na sua conta do Pokémon que seja online Que é um jogo gratuito disponível para iOS, Android, PC e Mac Pode buscar aí e lá você já pode começar a aprender a jogar o Pokémon do CG gratuitamente Sempre que você comprar um produto de Pokémon do CG Você vai ganhar um código para você aumentar a sua coleção por lá Temos aqui a carta GX Jumbo Vamos tirar esses oito boosters que vem aqui Esse código que vem separado é o código que vai dar para vocês Deixa eu melhorar esse foco aqui É o código que vai dar para vocês o Flareon e o Eevee na sua conta do Pokémon do CG online, tá? É esse daqui que vem separado Então guarda ele aí com muito amor e carinho É uma das melhores coisas que vem nessa box Porque essas Evolutions Ao contrário das demais que ganharam latas e tudo mais Essas três clássicas de Canto O Jotion, Flare e o Vaporeon Eles não vêm em nenhuma outra forma dentro do jogo Eles só vêm nessa box especial, tá bom? Então é isso que dificulta um pouco mais E elas são muito boas As três cartas são boas Cada uma delas tem um momento Hoje, nesse momento, é o Jotun O Jotun tá surfando muito Mas na opção de não ter o Jotun Eu acho que o Flareon é a sua opção intermediária E também já apostando na coleção nova Só em Lua 10, tá? Ele é muito forte 210 de vida Por uma energia ele consegue um ataque E bate 30 e liga 3 energias da mão Nos seus Pokémon como você desejar Mas a grande graça É que com a sua Ilua 10 Você tem ali Apoiadores que deixam você colocar Duas energias da sua mão E aí, com a sua energia do turno Você consegue dar 190 de dano Logo no turno 1 Isso vai ser muita pressão Pra cima do seu oponente Logo no início do jogo Ele tem um GX que causa 20 de dano Pra cada carta de energia de fogo Na pele de descarte Um ataque muito parecido com O ataque do Victim Estrela Prismas Que saiu aí na coleção Se não me engano Dragões Majestosos Bom, eu tava mostrando aqui A versão da carta Jumbo Gigantesca Mas é essa daqui Que é a versão que você pode jogar No seu deck Vem uma dela aqui Ela é a promo número 171 Ali, ó Black Star SM Feita pela Planeta E aqui nós temos o Eevee também Só em Lua 174 Essas numerações de promo Pra sua coleção Você só consegue Através dessa box Beleza? Então tá aqui o Eeveezinho O Jew O Flareon Olha só As duas cartas São muito, muito bonitas Então Sabe? É uma box pra mim Na minha opinião Super valorosa Porque As Evolutions Tem muita gente Que é fã do Eevee O Eevee tá em alta Com o jogo atualmente Let's go Eevee Então é algo extremamente bacana Se você quiser conferir Os unboxings Dos outros produtos Das outras versões Você também encontra Aqui no canal Então já se inscreva Pra você estar sempre atualizado Com todos os lançamentos De produtos De Pokémon de CG Beleza? A gente também fala Diversas coisas Sobre esse assunto Então Se você quiser aprender A jogar e curtir As gameplays aqui com a gente Fica aqui no canal Não esquece de deixar o seu like E ficando alguma dúvida Deixa nos comentários Tá? Eu vou abrir aqui Os boosters Começando pela coleção Sombras Ardentes Esses três boosters De Soyluo 3 Que não estavam focados Mas agora eles estão Focados Vamos lá Temos aqui o Ho-Oh Eu já vou mudar o foco Mais uma vez Que é melhor trazer as cartas Aqui pra mais próxima De vocês Pra vocês conseguirem ler Temos aqui um Panseer Um Mashkarp Um Hu Um Simipur E um Beware Uma energia psíquica E um código Pra vocês De Soylua 3 Você vai ganhar um código Da mesma coleção Que você está abrindo aqui Pra você poder abrir um booster Lá no Pokémon CG Online Temos aqui um Winpod Um Togedemaru Um Croagang Um Simisir E um Zygarde holográfico Esse daqui foi o mesmo Que foi dado Lá na Nos eventos de pré-lançamento Da coleção Soylua 3 Só que com uma arte diferente Bem bonita essa carta aqui Não jogou muito Infelizmente Mas sem dúvida alguma É uma carta bonita O Zygarde na sua forma 100% Bem parrudo 150 de vida Energia de grama E mais um código aqui Pra vocês Vamos aqui pra mais um Booster de Soylua 3 Temos um Um Riolo Um Miau Um Vubik Jalola Um Kiaui Um Dusclops Que é o meu Pokémon favorito E um Stuffle Reverse Yolo Mais um códigozinho aí pra vocês Essa primeira parte de Soylua 3 aqui Tá meio azarada né cara Mas vamos que vamos Vamos torcer aí Ratatá de Alola Temos um Caterpie Um Porygon Um Buffalant O nosso Toro Black Power Um Electric E um Solrock Reverse Yolo E aqui um códigozinho Que você ganharia também Um booster de Soylua 3 Na sua conta do online Vamos agora mudar de coleção Vamos pra Soylua 6 Luz Proibida Depois a gente vai pra Soylua 8 Que é uma das melhores coleções De Pokémon CG De todos os tempos Temos aqui a senhorita Delpinder Uma Fennekin Um Eliottile Um Sligo Um Rotom E uma Energia de A Código Agora senhoras e senhores Trovões Perdidos Uma das melhores coleções Mais impactantes No metagame competitivo do jogo Dos últimos tempos Muito muito forte Tudo que vem aqui Começar com esse booster Com Blascephalon na frente Temos aqui um Syndaquil Pokémon bastante conhecido Aí do pessoal Inicial da segunda geração Temos um Póplio Inicial da última geração Sétima Um Skiddle Um Gogolt Olha só Tiramos uma linha evolutiva Aqui ó Skiddle e Gogolt Os nossos Bodizinhos de grama aí Gogolt E um Abuffet Jogando bem Esse Abuffet Atualmente E temos uma Energia de Fogo Código do Sailor 8 Vamos pra Um booster com a Lugia Caramba A Lugia é um dos lendários Favoritos aí De geral Quais são seus lendários Favoritos Coloca aí nos comentários Vamos lá Temos aqui Chancey Um Trico Um Pickpack Um Puptar Um Capacete da Escolha E um Dunk Trio Jalola Reverse Olo Código Temos aqui um Celebi Aqui temos Spinarak Poplio Pachirizo Skyplume Tungro E uma energia de luta Essa box aqui Não veio muito forte não Né cara Mas a sua box aí Grande chance Dela vir melhor Então Se a sua box Veio melhor Já comenta aí comigo Se você ainda não comprou Uma box dessa Eu vou te falar O site da Copag Tá na descrição Desse vídeo E eles enviam Pra todo o Brasil Então você Vai conseguir aí E com certeza Você vai tirar Melhor do que a minha box E eu vou ficar Muito feliz com isso Coloca aí nos comentários Se você já adquiriu Esse produto Se você for adquirir Não se esqueça Copag envia pra todo o Brasil Muito tranquilo E eles também possuem Outros produtos Da linha de Pokémon CG Beleza? Pessoal Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Muito obrigado pelo seu tempo Pra mais vídeos como esse Se inscreva aqui no canal Não esquece de deixar o seu like E comentar aí Beleza? Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Aquele abraço Brofish Dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Uhul Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON